Neste grande cenário, temos um ponto importante na história das artes em Portugal e a nível internacional, o Centro Cultural de Ilha Flor. Em 2024, vamos continuar a escrever esta história com a mesma convicção de sempre. Desenhamos o programa assente em três vértices. As grandes questões, os grandes artistas e as grandes vivências. Nesta convocatória do programa da equipa da oficina aos artistas, mas também ao público, assentará uma dinâmica imparável em 2024. Na música, vamos ter a presença de Rodrigo Leão com a primeira parte de Carlos Maria Trindade. Vamos ter também o novo álbum de Legendary Tiger Man e o novo álbum de António Zambujo, ao qual nos vai levar também em abril à grande experimentação que é o Westway Lab este ano, convocando o cinema na relação com a música. Mas nas artes performativas, vamos ter também a continuidade da relação com o Teatro Nacional de Ana Maria II, a peça de Zia Soares vai estar em palco, muito perto para celebrar o Dia Mundial do Teatro. Na dança, o esperado reencontro de Rui Horta com os Micro Audio Waves, que nos levará também à atenção sobre a 13ª edição do Guidance, a humanidade dança em Guimarães. Tudo isto e muito mais no Centro Cultural de Ilha Flor. Tchau! 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 Tchau!